Eu acho que as perguntagens também é uma imagem, um bocadinho mistica da doença comunitária. A doença oferta é uma catástrofe, os cológenos vão substituir totalmente, vamos ficar todos sem trabalho, ou acham que vai ser incrível, vamos todos voar e andar em carros peladores e vai ser uma catástrofe. Ou seja, é oito ou um tempo, é uma catástrofe ou é uma autofia. E, na minha opinião, não é nem um reiônio que eu me comei. Há coisas que nós vemos com entrevistas que já existem, que há algumas delas que podemos poder conhecer aqui no Google In The Future Network, lá no Startup World, já existem, já estão a ser usadas e não são uma desculpação assim tão grande como se fosse pensar. Por outro lado, há outras cachadas que por esta altura já teríamos, como podemos jogar em carregadores, mas mantém ainda não há. Portanto, eu acho que a tecnologia, com todas as outras ferramentas, sempre que é usada para o bem, é uma grande ajuda, pode facilitar a intervenção. Como todas as ferramentas, também pode ser usada para o alto. Se as pessoas estão prontas ou não. Acho que as pessoas nem sabem para quem é que elas estão prontas. É uma pergunta que é um bocado difícil de responder. Era como antes de saber que havia carros, portanto, se a gente já estava prontas para ter carros. Quer dizer, acho que o investimento também tem uma capacidade de adaptação para trabalhar e vai se adaptar tudo o que vier. Acho que as leis e as populações ainda estão muito atrás, porque já existem e têm que acelerar para acompanhar, mas eu escolho ser do lado otimista e achar que a informação digital vai gerar. Se vai continuar com a minha questão, vai continuar com as outras ferramentas. Isso não justamente será superzinho. Claro,即ram. Porque é uma coisa que deve ter café. Esses Frank estatais têm um investidor ocIGH novoOP 45 mil toro de Em seguida usem um investidor onde não consegue melhorar um demasiado. Obrigado.